Olá pessoal beleza mais um vídeo aqui para o nosso canal e desta vez pessoal a gente vai abrir essa caixa aqui bastante estranha como vocês estão vendo mas eu tô muito empolgado para fazer o unboxing desse produto aí e muito provavelmente eu já entreguei o ouro na capa desse vídeo mas o produto que tá aqui dentro dessa caixa é tão incrível que se a gente não se policiar a gente se pega brincando com esse conteúdo que tá aqui dentro e como vocês viram aí na capa do vídeo pessoal esse daqui é um bastão de LED e eu comprei esse produto lá no Aliexpress diretamente na loja do fabricante que é o a loja da Luxel e é uma dica que eu já dou para vocês pessoal vocês vão comprar aí no Aliexpress procurem comprar direto na loja do fabricante dentro do Aliexpress tem a divisão descrição para você ver quem tá vendendo assim como no Mercado Livre aqui então dentro da loja do fabricante geralmente você compra mais barato e também tem a garantia tá comprando direto com o fabricante realmente eles a quantidade que eles vendem eles tem uma quantidade muito maior então você tem ali a garantia tá comprando direto com o fabricante eu comprei junto com esse bastão de LED um mini tripézinho que é um tipo bem pequenininho só que ele abre e aí o próprio bastão aqui tem um furo aqui embaixo que dá para você colocar e deixa ele em pé em cima por exemplo de uma bancada de uma mesinha de uma cadeira tá muito bem embalado pessoal não sei se o telefone tá dando para pegar aí um papel e um saco muito bem embalado então vamos deixar de enrolação e vamos ver logo que tem nessa caixa que entendeu eu tô muito ansioso para chegar Ah e só antes da gente continuar com o vídeo comprei dia 15 de junho e ele chegou dia 1º de julho galera foi 15 dias para ir lá da China para aqui para o Brasil depois eu vou deixar o preço deles aí vamos abrir para a gente ver o que que a gente tem aqui dentro então vamos abrir aqui pela parte de cima do produto pronto pessoal consegui tirar aqui depois de lutar com essa com essa capa aqui mais de dois minutos aqui dentro veio essa caixinha vamos deixar aqui do lado tava tão bem embalado que até o saco ficou apregado nessa caixa aqui e vamos para o segundo round agora para ver como é que a gente abre esse trem daqui e pessoal e vocês já vão deixando o like aí no vídeo para fortalecer o trabalho que está fazendo aqui no nosso canal compartilha também nas suas redes sociais aí para contribuir também com o nosso trabalho e mais pessoas possam acompanhar nosso trabalho aqui beleza deixe nos comentários se você já conhecia os produtos se você não conhecia o que que você espera dele e vamos ver o que que tem aqui dentro dessa caixa e tá incrível né pronto pessoal segundo round vencido então vamos puxar uma outra caixa galera daqui de dentro olha só o nível da embalagem dos caras mano olha mandaram um pacote mandaram uma caixa olha sensacional a caixa muito bem embalada e aqui eu consegui tirar o bastão de LED daqui de dentro olha só galera que coisa bonita olha se o telefone tá pegando aí cara olha a embalagem cara ó o nível do negócio olha isso aí ó deixa eu ver se o telefone vai pegar aí ó ó o outro lado que coisa mais linda galera tô encantado com isso aqui pessoal ah na verdade eu achei que você quer o controle galera o mini tripé esse trenzinho aqui ó depois eu vou abrir para vocês que coisa mais fofinha pessoal um dos unboxing que eu tô mais encantado de fazer esse daqui aqui pessoal tô muito encantado mesmo para falar a verdade eu tô igual criança tô tô mesmo eu acho que eu vou deixar essa parte no vídeo porque é bom galera a empolgação a gente compra um negócio que vem todo embaladinho todo bonitinho olha não tem uma amassado galera tá perfeito o trem aqui vamos torcer para que dentro esteja funcionando 100% como tá por fora né eu acho que é por aqui que abre se eu deixa eu só botar aqui eu acho que é por aqui mesmo ó só passar um pouquinho aí ó beleza olha isso galera tem uma nova capa aqui dentro que isso coisa de ninja velho olha isso você já tinha uma duas uma duas três quatro embalagens no trem mano olha isso que legal velho vamos abrir que uma bolsa mano para carregar o treino eles vamos abrir aqui olha só galera olha só a espada que saiu de dentro desse trem olha isso o primeiro nível do negócio o furo dele é esse daqui ó acho que vai dar para pegar para vocês ver essa câmera foto tá vendo tem um furo aí que esse furo ele é um padrão para você colocar no tripé e aqui é exatamente um bastão ele simula muito uma espada tem uns controles aqui a gente pode ver tá vendo e desse lado aqui é o lado que acende pessoal ó eu não lembro qual que é o tamanho dele mas eu acho que é quarenta e cinco é porque o meu palma que dá vinte e oito ó eu acho que tem mais aqui pessoal daqui para cá de onde ele acende vamos ver aqui bem com calma pronto a gente vê o que tem aqui dentro e olha isso controlezinha remoto velho que legal olha infelizmente esse bastãozinho aqui ele não tem o controle por aplicativo vamos deixar o controlezinha dele aqui que mais veio a o cabinho USB e é USB tipo USB C tá então você pode tanto usar ele na bateria porque aqui aonde tem o pegador é uma bateria a essa bateria eu acho que é de 2.500 milhão per hora se eu não me engano se eu tiver errado eu vou corrigir aqui no vídeo mas mesmo assim ainda vou botar informações para vocês então aqui nesse pegador a gente tem a bateria para ele funcionar fora da tomada e você também pode ligar na tomada ali com um adaptadorzinho USB tipo A normal grande e USB tipo C na outra ponta viu alguns produtos brasileiros que ainda estão chegando no mercado ainda em 2023 estão trazendo aquele antigo USB o micro USB aquele antigão fabricantes brasileiros a na hora da gente aposentar de vez aquele padrão e passar para USB tipo para você não tem mais sentido usar o micro USB e aqui mais uma vez eu não abri naquela hora lá mas já vamos abrir tá aqui o controle do bichinho para gente ver então tá aqui o controle o cabinho vamos deixar ali tem mais alguma coisa aqui dentro ó tem uma alcinha para botar aqui que eu acho que bota nele aqui ó tem um furo bichinho você bota a alcinha e amarra e aí você faz assim ó carrega depois eu vou colocar se eu precisar veio um manualzinho da Luxel então tranquilo manualzinho a gente dá uma olhada depois né velhinho legal adesivo né dentro da capinha não veio mais nada eu tô até achando que o vídeo vai ficar maior do que o que eu esperava porque eu fiquei encantado com o produto viu pessoal muito completinho o produto então voltando aqui para o produto pessoal olha só o nível do acabamento deles aqui mais uma vez eu vou colocar para vocês aqui a nós temos três botões um que vai para frente vai para trás a gente tem a entrada do USB tipo C aqui na frente tem essas rugas aqui e dá uma parece mesmo uma espada e agora sem muito mais delongas vamos ver aqui que se faça luz legal galera olha o nível de luz do trem mano é mais forte do que a luz e que essa luz que tá iluminando aqui para vocês muito provavelmente a câmera agora deve estar compensando aí é uma luz muito bonita ela é muito sólida de uma ponta da outra ponta no bastão produto muito muito bem construído bom pessoal ele vem descarregado coloquei aqui no carregador do meu telefone tá até ligado aqui é já indica que você pode usar ele ligado na tomada o tempo todo e esse controle aqui a princípio eu achei que ele não estava funcionando deixa eu iluminar aqui para ver se eu pego para vocês então um liga e o outro desliga e aqui nesse segundo a gente tem do brilho a gente tem intensidade de um lado e a intensidade do outro lado ele vai ele vai aumentando ali até onde chega o limite são 10 watts de potência aqui no meio nós temos vários efeitos e aí ele vai passando de cor em cor você pode controlar isso tanto pelo controle quanto pelo o cabo dele aqui tem os controles de efeitos também no controle eu acho mais completo é ele começa aqui no azul e vai passando para o verde para o ciano depois para o verde aí para uma cor quase amarelada laranjada eu contei no total são 36 se eu não me engano aqui em cima vocês estão vendo tem pressionados o vermelho o branco verde e o azul e aqui mais embaixo nós temos o branco mais quente o branco médio e branco frio e aqui nós temos uns controles ó legal e os efeitos que ele faz ó e consegue botar vários efeitos nele ó bem legal isso aqui pessoal espero que esteja dando para pegar aí que as luzes aqui estão um pouco mais forte eu vou dizer para vocês que ele tem uma potência bem legal para você deixar perto de você ali e fazer as suas gravações talvez uma luz de fio light aqui do lado ou para você colocar um outro lá atrás e coloca ele como backlight e aí você pode fazer um efeito RGB bem legal eu já vi gente usando como luz principal coloque ele assim próximo do rosto deixa eu ver se eu acho branco aqui olha só como que ele ilumina bem aí eu tô com o braço esticado então eu acho que fica até fora da câmera e dá para pegar uma luz bem legal parece um sabre de luz mesmo parece uma coisa de Star Wars galera ó e aí vamos agora para o tripézinho pessoal e pezinho que que é a coisa mais fofa que eu achei eu achei que era o controle remoto mas não olha ele tá é aqui dentro olha olha isso vem numa embalagem de saquinho aqui também e olha que coisa mais linda pessoal olha isso cara eu acho que eu paguei esse bichinho custa oito reais oito alguma coisa lá para eles mas aí tem o o frete o frete foi 17 mas olha só você abre ele ó hein e olha só olha que mini tripézinho mais fofo no caso esse daqui ele não estica tem um outro da acho que Danzane que fala que ele é assim mas ele ainda puxa esse tamanho assim para cá então esse tripézinho é só isso daqui mesmo e aí você colocaria ele assim ó ó encaixa ele aqui ó deixa eu ver se tem como botar aqui pra vocês, pra vocês verem, ó, pronto, ó, aí, ó, tá vendo? É exatamente pra esse tripé aqui, ó, ó, viu, ó, viu? Como é que fica legal, aí você pode colocar ele em cima de qualquer superfície que ele vai ficar em pé, é o par perfeito, pessoal, é o par perfeito, fica muito bem, tem umas borrachinhas, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, não sei se vai dar pra pegar, porque a luz pode estar estourando aí, mas tem umas borrachinhas, então ele, ele encaixa perfeitinho aqui, eu até recomendo a comprar, eu vou deixar, apesar de não tá com o link meu afiliado, eu vou deixar aí na descrição o link dos dois produtos, e aí eu recomendo, quando você comprar, você já comprar o parzinho junto, ele não é, não é no mesmo pacote, tá? Você tem que comprar de separado, então já compra lá o par que já fica o pezinho pra você colocar aqui, olha, fica super firme, velho, fica bom, não vai cair, tá do lado da televisão aqui. E é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse unboxing aqui duplo, né, o segundo unboxing não foi tão grande assim, mas pelo menos o primeiro foi, eu fiquei bastante satisfeito com a qualidade do produto, ele tem uma luz muito forte, como eu já mostrei pra vocês aqui, pelo menos pra uma distância aí aproximada ou a distância média, ele tem uma luz bem forte, eu espero que vocês tenham gostado mesmo, muito obrigado pra quem ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like pra fortalecer o trabalho que a gente tá fazendo aqui, diga aí nos comentários se você já conhecia esse produto, se você achou legal a quantidade de cores, ele tem outros efeitos ali que eu não passei, mas aí com o passo do tempo, a gente vai começar a fazer lives aqui no canal também, isso aqui também vem pra ajudar, aqui nós vamos fazer lives aqui, tirando dúvida da galera sobre tecnologia, conversando, batendo aquele papo legal, pra quem curte conteúdo de tecnologia, de inovação, é muito legal, a gente vai começar a fazer as lives por aqui e esse produto vai aparecer muito provavelmente aqui nas nossas lives, beleza? Então eu já te convido pra ficar ligado, eu vou depois passar um cronograma das lives aqui pra vocês, pra dizer quanto que a gente vai fazer, pelo menos vai começar um ou duas por semana, pra gente ir fazendo os testes, pra ver como que tá a recepção da galera e depois a gente vai vendo o que que a gente pode ir adicionando mais, tranquilo? Mais uma vez, deixe o seu like, compartilha esse vídeo nas redes sociais, pessoal, pra ajudar a gente, eu aposto que muita gente vai gostar, porque, cara, quem não gosta de LED, né? Todo mundo gosta de LED, maravilhoso, olha, me corra, coisa mais incrível, né? Todo mundo gosta de LED, parece um brinquedão, muito legal, gostei mesmo. Valeu, pessoal, fiquei muito empolgado mesmo com o produto, até o próximo, fui!